É como se fosse a poesia que sai da mente do poeta inspirado O caboclo dessa terra brasileira que com sua coragem, dinamismo e amor Por este solo que a todos nós fascina, glória e orgulho de um país realizado Desde o norte até o sul, pelos verdes campos ondulados O domínio que exerce é o encanto, o erro do ventre no deste brotóis Hoje a mocidade simboliza todo este povo liberal E pela anuência dessa nobre nação, sempre será um mil de labrador Sobrevivendo em humildes gazebres no inverno solino Até as terras quentes nordestinas, numa batalha antiga e sempre é o vencedor O bravo, homem do bravo, eleva as mãos ao Criador E diz eu sou a fé que não deve morrer E diz eu sou a fé que não deve morrer É como se fosse a poesia, que sai da mente do poeta inspirado Pouco a pouco nessa terra brasileira E com sua coragem, dinamismo e amor Por esse solo que a força vacina Vale orgulho de um país realizado Desde o norte até o sul Pelos verdes campos ondulados O domínio que ele exerce é um encanto O reino ventrino desses brotões Hoje a mocidade simboliza Todo este povo liberal E pela anuência desta nobre nação E será humilde lá pra todos Cantando gente Lá, 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 lá. Sobrevivendo em humildes castébres no inverno surrindo Até as terras quentes nortestinas numa batalha onde sempre é o vencedor O bravo ali no campo eleva as mãos ao criador e diz o som A fé que não deve morrer É o que diz o sol A fé que não deve morrer Diz o novo exército Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá É como se fosse a poesia Sai da mente do povo